Eu sou inevitável Ai droga É o Doriano Acabando com teus planos É o GS rei do beat SD da amor Com ninja favelado De copão na mão, ela sentando por cima Sigilo total, tu é amiga da minha mina Se ela descobrir, eu vou perder meu pescoço Fica de borinha que o resto eu resolvo De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Oi safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Pate com força na banda dela, pate com força na banda dela Ela gosta de tapa, puxão de cabelo que chama de puta e também é de cadela Pate com, pate com, pate com, pate com, pate com força na banda dela Ela gosta de tapa, puxão de cabelo que chama de puta e também é de cadela Toma, cê, toma, cê, toma, cê, toma, cê, toma Cê pensa de tapa na bunda, toma, cê pensa de tapa na bunda Então toma, cê pensa de tapa Toma, cê pensa, lhe toma, cê pensa, lhe toma, cê pensa, lhe tapa na bunda Toma, cê toma, cê toma, cê toma, cê pensa, lhe tapa na bunda Paz com paz com paz com paz com paz com força na bunda dela Passa de tapa pro chão de cabelo que chama de puta e também de cadela Tem copão na mão, ela sentando por cima Sigilo total, tu é amiga da minha mina Se eu a descobrir, eu vou perder meu pescoço Fica de boinha que o resto eu resolvo De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Oi safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina Paz com força na bunda dela, paz com força na bunda dela Ela gosta de tapa pro chão de cabelo que chama de puta e também de cadela Paz com paz com paz com paz com paz com paz com força na bunda dela Ela gosta de tapa pro chão de cabelo que chama de puta e também de cadela Toma, cê toma, cê toma, cê toma sequência de tapa na bunda Paz com paz com paz com paz com paz com força na bunda dela Passa de tapa pro chão de gabilo que chama de puta e também de cadela Amém.